Bom dia, estamos aqui no quinto ano A da Escola Fernão Dias, aqui em São Domingos, Maringá, né? Estes são os Daring que foram coloridos e nós vamos fazer a votação, a escolha com a turminha aqui. E essa é a galerinha aqui, ó, dá um tchau aí pra galera do YouTube, né? Essa é a galera que vai participar da escolha. Muito bem. Como combinado, pessoal, vamos aplaudir. Quem gostou disso aqui pode aplaudir. Deixa eu anotar aqui, pegar aqui um giz. Então, opa, um, colocar aqui um risquinho. Quem gostou desse pode aplaudir. Também teve umas palmas, então vamos lá. Terceiro. Ok, teve menos. O quarto, quem gostou pode aplaudir. Ok. O quinto. Ó, terminou, ok? O sexto. O sétimo. E o oitavo. É. Teve muito, teve palmas aí, não vai dar pra, pelas palmas não vai dar pra escolher. Agora você vai levantar a mão escolhendo só um deles, tá? Só um, pode votar uma vez só. Nesses todos que tem risquinho, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vamos lá, então. Levanta a mão quem escolhe o primeiro como sendo o melhor. Só pode votar nesse daí, tá? Um, dois. Levanta pra me contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove? Então, eu creio que já seja o vitorioso, tá? Vamos lá. Quem escolhe esse? Levanta a mão. Esse. Um. Um voto. Este. Este. Um voto. Este. Um voto. Este. Um voto. Ok. Então, aqui o primeiro teve nove votos. Foi um grande vencedor. Quem pintou ele? Então, vamos aplaudir o nosso amigo, tá? Parabéns. Pela dedicação ali, né? Então, parabéns por ter participado. Muito obrigado. E só filmando aqui de novo. Esse é o nosso vitorioso. E pra encerrar, dar um tchau pra galera aí do YouTube aí conhecer vocês. Tá? Essa galerinha aqui de Fernão Dias de 2024. Valeu. Um grande abraço.